Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar como operar, como fazer estratégias com opções semanais. A voz do povo é a voz de Deus, vocês me cobraram, então eu vou te mostrar algumas formas de você fazer dinheiro com essas opções novas que surgiram esse ano aqui na Bolsa Brasileira. Então vamos lá! Você deve estar se questionando por que eu estou nesse cenário, e talvez não, não esteja, mas eu vou te explicar de dar a mesma forma. Eu estou aqui gravando as últimas aulas do curso RCO Renda com Opções 3.0. Essa é a nossa terceira versão do curso com uma atualização fantástica. A gente tem nessa versão uma série de coisas, a gente não é mais só um curso, é um ecossistema inteiro, a gente tem assessoria especializada em opções que você vai ter prioridade, a gente tem a maior comunidade de opções do Brasil, a gente tem aulas gravadas que vai do começo do completo zero até o avançado, a gente tem lives, e a gente tem, o que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo aqui no YouTube, um sistema inteligente para selecionar as opções para a gente operar, isso mesmo. A gente agora tem um setor de tecnologia que a gente desenvolve algoritmo para selecionar opções que estejam ali com uma propensão maior de dar resultado. Vou mostrar isso para vocês no próximo vídeo, mas só para falar que a gente vai abrir as inscrições dia 5 de março agora, vou deixar o link aqui na descrição para você ter acesso à live de abertura da turma. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Chega de falação, vou colocar aqui na minha tela. Ganhando dinheiro com as operações, com as opções semanais, que virou um burburinho, nossa, é uma revolução na Bolsa Brasileira. É, é uma mudança aí, eu já falei que eu não acho que importa tanto como as pessoas estão falando, mas vou mostrar que dá para a gente fazer uma série de operações, principalmente se a gente encontrar vantagens. Não é porque a opção é semanal que ela, de fato, é melhor que uma opção mensal. A gente tem que ter um critério de avaliação, vou definir aqui um critério para você perceber aquelas que estão vantajosas de um jeito muito rápido. A ideia da opção aqui, qual é a ideia de ter vantagem nas opções semanais? É que quanto menor a opção, quanto menor é o tempo até o vencimento, maior é o custo por tempo. Então, o valor por dia aumentaria nessas operações semanais, o que seria ótimo para operações vendidas, operações a crédito. Então, daria uma dinâmica maior para opções. E aqui, para quem é comprador de opção e quer apostar no direcional, também tem aqui essa possibilidade de apostar pagando menos em valor absoluto, mas, como eu já falei, normalmente você vai ver um aumento do custo por dia da opção, porque as opções, normalmente, nos últimos dias, é que elas perdem a maior parte do valor. E aqui a gente já pode testar essa tese e eu peguei esses dados agora. Eu posso te mostrar na plataforma, mas Petrobras, eu fiz a conta das opções semanais no mesmo strike. Aqui era o strike 42,50, se eu não me engano. A gente já olha na plataforma, tá? Mas olha aqui, essa opção mais curta, 5 dias por vencimento, está custando R$0,32. Eu dividi o preço por dia, deu R$0,064. A de 10 dias chegou a bater aqui R$0,076. A de 15 dias, está R$1,00, que dá R$0,066. E de 20 dias, R$1,30, R$0,065. Então, aqui, na realidade, nessa de Petrobras, eu não vi tanta coisa de interessante. O mais interessante foi essa de 10 dias, que, de fato, está distorcida, está mais cara. Então, se a gente fosse montar uma operação aqui e a gente conseguisse executar essa por esse preço, seria a mais interessante. Vale já está do jeito que a teoria diz, que é, quanto mais curta, o preço por dia aumenta. A da Vale, 5 dias, R$0,064, que dá esse número aqui, R$1,128. 10 dias, está dando R$0,1 por dia. E a de 20 dias, R$0,07. Então, olha como a Vale está, de fato, seguindo esse princípio. Isso aqui significa que vender as opções mais curtas vai pagar um prêmio por dia melhor do que a gente vender uma para um mês, por exemplo. Então, é essa distorção de preços, esses preços mais caros nas opções curtas, que a gente vai tentar explorar nas operações. Como que a gente avalia se a opção por dia está interessante ou não? Eu tentei pensar uma forma muito simples de você encontrar essa lógica, sem ter que fazer as continhas, sem ter que ficar dividindo o valor por dia do último negócio. E eu percebi que você vai olhar e vai ver o preço por dia de um jeito fácil, não o preço de fato, mas você vai ver qual está cara, qual está barata, através da volatilidade implícita. Você olhando a opção, se ela tiver uma vol implícita maior, o preço por dia dela tende a ser melhor. Então, aqui eu vou te mostrar na plataforma. Então, aqui eu estou na Necton, estou no Home Broker da Necton, que a gente tem um módulo de opções. Se você não está acostumado, é só estar com a conta aberta, lá tem o botão Home Broker, aqui tem esse botãozinho, módulo de opções. Aqui no módulo de opções, eu estou na minha conta que eu estou usando para ensinar, uma conta nova, então estou deixando aqui até os números para você ver. E estou em Petrobras, que eu usei de exemplo. Olha aqui aquela R$42,50. Vamos ver aqui a R$42,50 que eu te dei de exemplo. Você vai perceber que a de 10 dias é a que estava com preço maior. E ela, essa daqui, 10 dias, 8 de março, R$42,50. Olha a vol implícita dela, R$29,30. Ou seja, guarda esse número. Agora, a de 5 dias, que estava com preço pior, olha aqui a vol, R$23,93. Então, a vol implícita vai ser um indicativo de que essa opção está mais interessante para ser vendida. A gente seguindo aqui, que você vai ver, a gente vai mostrar as operações com foco em venda, porque é isso que a gente vai explorar. Então, as opções que você vai dar prioridade para vender vão ser aquelas com a vol implícita maior, porque são as que estão pagando mais. Então, não é porque ela é mais curta ou mais longa que ela vai compensar mais. Depende da vol implícita que está saindo dos negócios. É claro que vai ter diferença do último negócio, que é o que você está vendo, do valor que, de fato, você vai negociar. Esse último negócio pode estar defasado. Esse último negócio pode ser que tenha saído para um lado do formador de mercado, contrário ao seu. Porque o formador de mercado sempre vai puxar a sardinha para o lado dele. Ele tem diferença quando ele está comprando, quando ele está vendendo. Se você não entende isso, deixa para lá. Só segue aqui. Vamos olhar a Vale. A gente vai ver essa mesma relação. Eu usei o Strike 68 para fazer aquela comparação. E você vê que essa está com uma vol 22,95. A outra, Março, que estava pagando menos, está com uma vol 21,85. Essa aqui não tem o 68, o Strike redondo. Vamos ver Março. Março, 18,92. Então, você vê uma escadinha de preço seguindo a volatilidade implícita. Então, se você for operar, o que você pode fazer? Vire para as mais curtas e buscar aquela que sai por uma vol implícita maior. Se você olhar para o outro vencimento e o outro vencimento tiver com uma vol implícita maior, ele vai ser o que vai estar pagando mais. De modo geral, é essa a regra que a gente vai seguir, para você achar relações interessantes. Vai ser uma forma de explorar a vol implícita aqui. Como a gente opera essas opções? De modo geral, a gente vai focar nesse princípio de que elas têm uma vol implícita melhor, as opções mais curtas. E a gente vai usar estratégias de venda de tempo, venda do teta. A gente vai buscar um teta aqui, que é uma grega que significa o ganho com a passagem do tempo. A gente vai vender valor extrínseco, ou seja, opções que têm um bom valor extrínseco, que é o valor que reduz com a passagem do tempo. Quais são as possíveis estratégias aqui? A gente pode discutir algumas delas, mas basicamente uma venda coberta com call é a clássica venda de call, é uma clássica venda de opção, com uma segurança de estar protegido com a ação. É aquela operação que você começa fazendo, mais conservadora, e ela de fato pode servir para você. Vender uma call de vale no strike que eu te mostrei está compensando mais a curta do que a de um mês. Então essa pode ser uma via interessante para a gente. Existem travas diagonais. O que é uma trava diagonal? Eu vendo uma curta, compro uma opção um pouquinho mais longa, com prazo um pouquinho maior, e em strikes diferentes. Aqui o ideal é você explorar o gráfico de payoff, porque dependendo do strike que você selecionar, você vai criar uma característica diferente nessa sua operação. Então o que é legal testar, essas operações, elas de fato vão servir e vão funcionar se você não escolher strikes muito malucos, tá? A ideia é fazer a opção mais curta perder valor mais rápido do que a longa. A curta às vezes vai chegar em zero até o final do vencimento, e a longa não vai zerar, porque ela ainda tem mais tempo. Trava calendário é o mesmo princípio, mas você escolhe as mesmas opções. A trava calendário, para dar um exemplo para você, seria vir aqui, pegar essa opçãozinha de vale do strike 68, que saiu por 64, vender ele, e vir aqui nessa opção de dia 8, que tem um pouco mais dias, que saiu aqui por R$1,00, e comprar essa daqui. Então a gente vende essa mais curta e compra uma mais longa. A gente pode comprar também essa que está com uma oval ainda menor. A gente pode comprar essa que saiu por R$1,40, e vender essa que saiu por R$0,64. Então em R$0,64 ela tem o potencial de zerar, perder todos os R$0,64, e isso em uma semana. E a opção aqui do dia 22, ela não vai perder tudo em uma semana, porque ela tem um mês de vencimento, ela tem aqui 20 dias para o vencimento. Então ela, por exemplo, poderia perder aqui R$0,30, R$0,40, e você lucra a diferença, você lucraria R$0,20. Essa é uma forma de você operar que funciona, principalmente se você tiver esse spread, essa diferença de volatilidade. Isso é o melhor dos mundos, se a gente vender uma oval maior e comprar uma oval menor. Isso é o melhor que você pode encontrar nessas operações. Na venda de call, que eu te falei, é muito simples. Você viria aqui, vende essa opção do R$0,64 e compra o ativo, se você já não tiver o ativo. Espera uma semana, é claro que você corre o risco do ativo cair, é claro que você corre o risco de limitar o seu ganho na alta. Mas faz parte, você pode fazer aqui a conta de quanto você está ganhando por semana. Vamos fazer aqui, R$0,64 dividido pelo preço da ação, que está R$67,34. Deixa eu pôr uma vírgula aqui que eu esqueci. Basicamente, aqui seria 1%, está pagando R$0,95 em uma semana. R$0,95 em uma semana. Você provavelmente não vai conseguir a mesma coisa toda semana, mas extrapola isso aqui. Vamos supor que o mundo é perfeito e você ganharia 4 vezes isso, ganharia no mês R$3,8. é um bom rendimento para um mês de operação. Aqui, na realidade, são 5 dias, eu multipliquei por 4. Daria um ganho aqui para 20 dias de operação. Pô, 20 dias, R$3,8 é um bom prêmio. Se a gente jogar para 20 dias aqui, quanto que a gente ganharia? R$0,68, ganharia R$1,40. Vamos ver a conta aqui, R$1,40. Daria 2%. O que eu quero dizer? Se você vender a semanal, no caso uma semanal com uma vol maior, você estaria ganhando R$3,8. Se você vende o mesmo strike na mensal, ali não é mensal, mas é dando prazo de um mês. É uma semanal que está dando um mês de distância. Você ganharia 2%. Então, aí está a vantagem de vender uma semanal. Aqui tem um disclaimer, tá? Isso não é de graça. No mercado, tudo tem prós e contras. Uma opção mais curta, ela te dá um risco muito maior de você ir para exercício. Você se expõe mais. Você acaba indo para exercício mais vezes. E isso é normal. Então, se você quer operar opções semanais, você pode ter um retorno maior? Pode. Porém, você está buscando um risco maior. Se você aceitar esse risco, está tudo bem. Não é um risco lá tão gigante assim. Você não está operando a descoberto, fazendo uma venda coberta. Porém, você acaba sendo exercido mais vezes. Às vezes, em um mês e meio, você é exercido duas vezes, três vezes. Enquanto na venda mensal, você ainda nem foi exercido. Tem esse jogo de possibilidades quando você opera opções mais curtas. Ah, e lembrando que se você estiver pagando 0,5% no exercício, a corretora vai ganhar mais de você também com esses 0,5% toda semana. Imagina você, em um mês e meio, sendo exercido três vezes, você paga 0,5% da operação três vezes. Então, escolhe bem sua corretora, sua assessoria. E lembra da OTM que na OTM o valor do exercício é um valor fixo, não é essa porcentagem. Então, sai bem barato com a gente. Mas, enfim, a OTM aqui é focada nos alunos, então vem para o curso RCO. Mas vamos continuar aqui. Existem esses prós e contras das opções semanais. E que é tudo muito justo. Faz parte do jogo. Aqui a gente tem mais alternativas para se jogar o jogo, digamos assim. Não é nada perfeito, não é nada tudo de bom e nada é tudo de ruim. É tudo meio termo que, se você tem consciência, você pode aproveitar isso a seu favor. Aqui vamos continuar com alguns questionamentos. Então, trava diagonal é você vender uma opção agora curta e outra para mais uma semana, duas semanas, um mês. Você compra a mais longa, vende a mais curta. Pode escolher strikes diferentes. Você escolhendo strikes diferentes, você traz algumas características a mais para a operação. Trava calendário é fazer essa mesma coisa, mas você escolhe o mesmo strike. Então, a operação fica mais casadinha, fica mais previsível. Existem riscos nessas operações? Existem. Vamos simular uma trava calendário aqui para você ver o possível risco. Na venda coberta, o risco é a ação caiu, você teve a perda nessa queda da ação. Você subiu demais, você ficou limitado no risco, mas você ganhou dinheiro. Acaba que na venda coberta, boa parte dos cenários são positivos. Na trava calendário, qual seria o lado negativo? Vamos simular um gráfico de payoff para eu poder te explicar. Então, aqui eu vou fazer essa simulação com opções.net.br. É só entrar no site aqui, simulador e pôr que você vai simular uma nova estratégia. Vamos usar vale para essa simulação. É bem essa daqui da opção curta e da opção longa. Vale 68, 64 centavos. Então, é vale. A gente vai vender mil opções, uma call no strike 68. A gente pode fazer essa operação com puts também. Mas aí vai ser interessante a gente mostrar qual que é a diferença. Vamos escolher aqui essa do dia 22, que estava 1,40, também strike 68. Então, compra, call do dia 22, strike 68 também. Preço, último negócio foi 1,40. A curta foi 0,64. Aqui o sistema já está tentando puxar um black and shows, alguma coisa nessa linha. Pode ser que o valor que você executa não é o valor que aparece no último negócio. Então, o ideal é você testar com 100 opções para ver o preço verdadeiro. Toda trava ou estrutura, operações maiores, opera com um lote, descobre o preço verdadeiro. Com o preço verdadeiro, você simula. Porque muitas vezes a operação muda muito. Uma operação que parece fantástica, vira uma operação ruim. Então, basicamente, colocando os preços dos últimos negócios, gera esse gráfico de payoff. Vou tirar todas essas informações que estão aqui. Vamos simular até dia 1º de março. E basicamente, esse é o gráfico da operação. O que significa isso? Aqui está o preço, para a esquerda é o preço caindo, para a direita é o preço subindo, e aqui é o preço no meio do caminho. Acima do zero é lucro, abaixo do zero é prejuízo. Aqui está dizendo que entre 66,40 e 70,43 reais, entre esses valores, você tem lucro nessa operação. Então, basicamente, a operação não pode explodir muito para nenhum dos lados. Essas operações têm um viés mais lateral. Então, se você quiser vender essas opções, pode, pode. Mas, da mesma forma que uma venda coberta também, tem um viés um pouco mais lateral, você não perde na alta, só fica limitado. Aqui também, você tem um viés mais lateral. Tem, claro, você tem alternativa de chegou aqui, começou a subir bastante, você tem alternativa de rolar. Com essas opções semanais, você tem mais alternativas de controlar e jogar a operação para frente. É claro que não existe solução infinita. Se a operação der prejuízo, você, às vezes, pode tentar dar uma ajustada nela por um tempo, mas, se o mercado não fosse ao favor, uma hora dá ruim. Então, basicamente, é o seguinte. O que eu quero te mostrar é que essa operação, mesmo os strikes sendo os mesmos, eles não vão te proteger perfeitamente. Vai ter distorção aqui. E, dependendo do que acontecer, principalmente, se for para algum dos extremos, a operação, você vai ter prejuízo. Se você fizer uma trava diagonal, eu posso mudar aqui o strike, vira uma trava diagonal. Então, basicamente, se você mudar o strike, olha o que acontece. Você fica para um dos lados no lucro. Você limita o seu prejuízo para um dos lados. Então, a trava diagonal, você muda o perfil da operação. Então, é legal você testar as operações para ver se fica de um jeito melhor para você. Se você acha que a ação vai subir muito, você pode alterar aqui a operação e fazer com que ela fique com uma perna para alta. No caso aqui, essa operação não dá prejuízo caso a ação caia. Mas ela dá prejuízo se a ação subir muito. Então, isso serve para você brincar e ir ajustando para ficar mais parecido com o que você acha que vai acontecer. Sempre bom a gente assumir que é possível acontecer em alguns cenários, os cenários mais prováveis a partir das nossas análises. Essas aqui, então, seriam as travas. Tanto horizontal no mesmo strike e diagonal em strikes diferentes. Aqui, eu alterei a operação da trava diagonal de call para put. E o que ela fez? Ela inverteu a perna de lucro. Deixa eu tirar essas outras informações e dar um zoom aqui. O lucro aqui foi para a parte da alta da ação e não na queda como a outra trava diagonal com call que eu te mostrei. Então, é legal você brincar com esses parâmetros para o gráfico de payoff ficar do jeito que você quer. Ou seja, para você ganhar só com o mercado lateral, se você tem lucro com o mercado subindo também ou caindo. Então, essas são as alternativas mais viáveis para você operar nessas opções semanais. Que seria a venda coberta, trava diagonal e trava calendário. Dá para fazer short strangle? Quer vender call e put? E vender opções a descoberto? Você pode. Só que, como eu te mostrei em um dos últimos vídeos, quem geralmente opera short strangle chega um dia que quebra. Então, não é legal. Eu mostrei um fundo com 150 milhões de dólares que em um dia passou a dever perder os 180. Então, ele tinha 150 milhões e perdeu os 180. Todo mundo ficou devendo 30 milhões. Então, como que eles fizeram isso? Com um short strangle. Então, são operações que eu não recomendo você fazer de modo algum pelo risco que você corre. Airo condor dá para fazer estruturas complexas que vão envolver três, quatro, cinco, seis pernas. São várias opções ao mesmo tempo comprando e vendendo. Faz sentido isso? Eu acredito que não. E vou te explicar o porquê. Cada opção que você compra ou vende, você entra perdendo. Essa é uma realidade. Você entra perdendo alguma coisa. O que significa isso? Além da corretagem que você paga, tem a diferença que isso importa muito mais, a diferença BID e ESC. O formador de mercado, quando ele vende, ele vende por um preço. Se ele compra, ele compra por outro. Então, se você comprou por 80 centavos, você só vai conseguir vender por talvez 70 ou 75. Nas opções semanais, essa discrepância é ainda maior do que na mensal porque tem menos negócios. Então, às vezes, são 2 centavos, 3 centavos, 5 centavos, 10 centavos. Depende, varia bastante. Quando você adiciona uma segunda opção, uma trava, por exemplo, são duas opções. Então, se você estava perdendo 3 centavos entrando na operação perdendo 3, na outra, você vai perder lá mais 3, por exemplo. São 6 agora. Se você põe 3 opções, passa a ser 9. Põe 4, passa a ser 12 centavos. Quanto maior a quantidade de opções que você coloca, pior é como você entra na operação, mais você entra perdendo. Existem casos em que você entra perdendo tudo e não tem possibilidade mais de ganhar. Por isso que eu falo, testa as operações antes para ver o preço real para depois você ver se está valendo a pena ou não. Existem muitas operações que envolvem várias pernas que não são viáveis de fazer pelo quanto que você entra perdendo na operação. Às vezes, você está buscando ganhar 50 centavos e você entra perdendo 38. Então, dificulta muito a sua chance de sucesso. Você que opera opções precisa entender isso e levar isso em conta. Quanto mais opções estiverem em uma única operação, menor a chance dela dar certo. Essa é uma grande realidade que muitos de vocês talvez não têm consciência. O Bid Ask Spread acaba importando muito em operações mais complexas. Você já fez uma trava e teve dificuldade para sair? Esse é um exemplo. Travas são duas opções. Agora, imagina quatro opções. A dificuldade para entrar e para sair é do dobro. É duas vezes maior que de uma trava. Isso é um ensinamento que você só vai enxergar na prática. Ou você vai aprender isso operando na prática ou você nunca vai aprender isso e vai sofrer e vai perder dinheiro tentando montar estruturas complexas. Então, essa é a realidade. Então, por isso eu falo Short Strangle e o risco é muito grande. Airo Condor tem quatro pernas estruturas complexas com três, quatro, cinco, seis pernas. Acaba não compensando muito. A chance de você não ganhar dinheiro é muito grande. Ah, Jimmy, eu quero ficar mais avançado, sofisticado. Beleza, você vai ser perdedor. Então, existe essa troca. Tem como fazer estruturas complexas? Existe como, mas você tem que tomar muito cuidado com esse fator. Você está levando em conta? Você tem um cálculo real de como funciona o book dessas opções? Você está operando somente as opções mais líquidas? Nos ativos mais líquidos? Você está usando um sistema para encontrar os melhores preços? Você está automatizando tudo isso? Estruturas complexas, você vai precisar desse lado um pouco mais avançado de sistematizar as coisas, de ter uma consciência muito maior e muitas vezes isso não vai te dar nenhum prêmio de ganho a mais, tá? Então é isso. Espero que você tenha entendido essas questões aqui. São práticas e se você duvidar de mim, opera na prática e descobre. De fato, tenta fazer alguns Iron Colders, ver o preço que você está entrando e quanto que você vai pagar para sair. Isso é legal. Você não precisa acreditar em mim, você tem um mercado para te ensinar. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o gostei. Lembrando que as inscrições do curso Estratégia RCO Renda com Opções abrem agora dia 5 de março, está logo aqui, semana que vem. Então vou deixar o link aqui para você clicar e fazer parte do grupo VIP. Vou fazer uma live dia 5 que eu faço uma condição especial para quem está ao vivo com a gente. Lembrando que é o curso que eu te levo do completo zero ao avançado. Você tem acesso às minhas operações pessoais, isso é algo que eu esqueci de falar. Tudo que eu opero eu posto na comunidade para os meus alunos. Então é isso, a gente tem todo esse ecossistema para te ajudar a ganhar dinheiro. Espero que você entre e aproveite isso. O link está aqui na descrição. Então é isso, meu amigo gostador. Obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.